Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Sempre que eu pensar no meu bem vou colorir o dia Eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Para abraçar o sol e fechar os olhos Para falar de amor, detalhe seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombros de amor de lá do fundo do seu mar Sempre que eu pensar no meu bem vou colorir o dia Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Sempre que eu pensar no meu bem vou colorir o dia Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Oh, 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 oh Ah, ah, ah 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 Linda! Gratidão! Linda! Linda!